Mas eu vi, Apolo, eu vi. Vocês dois se pegando de tudo que foi jeito. Assume. Assume que você me traiu. Seja homem. É muito melhor do que eu ficar colocando a culpa na minha vida. Eu me embribo, Tancinha. Você sabe disso. Quando você me ligou pra dar boa noite, já tava falando meio mole. E eu ouvi a voz de uma mulher. Você me disse que era uma fã querendo tirar foto com você, mas... Foi ela, não foi? Foi ela que você acordou no dia seguinte. Foi. Foi. Você tem razão. Eu não tenho como negar. Tá filmado. Eu só queria me lembrar. Entender o que aconteceu. A única coisa que eu posso te pedir. Me perdoa. Porque o que aconteceu, eu não tenho como mudar. Mas se você me perdoar, eu tô aqui de joelhos. Diante de você e aos seus pés. Eu te prometo que se você me perdoar, eu nunca mais vou deixar isso acontecer. Tancinha. Não falta daí, Apolo. Eu te amo, Tancinha. Quando eu tava perdido naquela mata, era em você que eu pensava. Era você... ...que me dava força pra eu continuar vivo. E o amor... Eu prometo te respeitar, como eu sempre te respeitei, até a maldita daquela noite. Eu não aguento viver sem você. Me perdoa, por favor. Me perdoa. Em minhas mãos agora, a cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Eu nunca vou te perder o Apolo, nunca. Eu nunca vou te perder o meu plano. Deью-ao. Eu nuncaो. Eu nunca deuspor ônico